Com o Haki de observação, é possível desviar de balas, espadas, golpes oriundos de Akuma no Mi, mas o que acontece quando existe um poder que não pode ser visto, apenas escutado. Como os poderes de Scratchman, Apu acertaram Luffy e Zoro e mais ainda, Eustace, Capitão Kid, vai sair mais poderoso de Wano. Sim, a questão é, qual o seu nível no final do arco? O que ele pode mostrar para se equiparar a Monkey de Luffy? E se eu disser que Eiichiro Oda, o criador da série, já deu uma dica muito importante do poder final de Kid e você talvez não tenha notado. Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, eu vou antrifuzar aqui mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O Apice 986 nos mostrando um pouquinho mais dos poderes para lá de curiosos de Apu, como ele consegue acertar Zoro e Luffy, como esse poder ignora o Haki de observação. E mais ainda, Capitão Kid, qual vai ser o poder final dele no arco de Wano? Tem uma dica muito preciosa que talvez você deixou para trás, mas claro, antes de eu falar se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Mangarático, dispara o like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 986. Nosso episódio abre com Luffy irado pelo desperdício do doce Oshiruko feito pelos piratas das feras, porque enquanto eles simplesmente brincam com a comida e jogam ela fora, tem pessoas passando fome. E por conta disso, Luffy acaba revelando sua identidade ao atacar os piratas das feras. O Zoro, que cortou uma torre para dizer que o Luffy não é nada sorrateiro, também se junta ao seu capitão. O caso tomou conta do salão. Scratchman Apu, que comandava o som, acaba reconhecendo Luffy e Zoro, que realmente mostra que o plano ainda não havia sido vazado através de Kanjuro, pois até onde todos ali sabiam, Luffy estava na prisão de Udon. Ele acaba avisando o Queen que rapidamente pensa em Babanuki, o diretor da prisão, lhe dizendo que estava tudo bem por lá, ele não sabia que Otama havia tomado o controle de Babanuki. E aqui temos pontos interessantes. Queen dizendo que tem uma pessoa que ele gostaria que viesse a desaparecer, dizendo que pessoalmente eliminará alguém da Tobiropo e o assento vai ficar vago. Quem capturar Zoro e Luffy, herdará esta posição e os piratas das feras se inflamam com esta possibilidade de subir na hierarquia. Percebam um padrão aqui. Kaido diz que quem lhe trouxer seu filho Yamato, terá a chance de substituir uma das calamidades. E Queen diz que quem lhe trouxer Luffy, terá a chance de substituir um dos Tobiropo. É um contraste muito interessante entre as principais camadas dos piratas de Big Mom e Kaido. A única coisa que realmente mantém a equipe de Kaido unida é provavelmente o próprio Kaido. Se ele cair, eu não consigo ver essa tripulação sobrevivendo. Enquanto isso, olhamos a equipe de Big Mom, que é quase inteiramente gerenciado por seus subordinados e filhos. Assim que Big Mom desapareceu no começo do arco, a tripulação já começava a pensar no futuro. Quem assumiria o assento de capitão? Se seria a Perospera, o irmão mais velho, ou mesmo Katakuri? Já se Kaido cair, haverá apenas caos e os tripulantes tentando pegar o posto uma das outras. Praticamente, o que aconteceu também com a equipe dos Rocks, quando o Zback foi eliminado. Eu acho que esse é o preço a se pagar quando você baseia toda a sua equipe na lei do mais forte. E eu acho incrível como Kaido parece ser um reflexo do que o seu capitão e a sua antiga tripulação já foram. Espero que Oda vá sim nessa linha de conflitos internos, ainda mais quando você se lembra de Otama, que vai ser peça fundamental na trama, com seus poderes do Kibidango, que podem controlar usuários de Smiles. Ou seja, Otama pode tomar boa parte do exército de Kaido e virar contra ele. Aliás, esse episódio teve cenas estendidas, mas que são sempre bem-vindas. Como a queda de Kaido novamente naquela ilha onde estava a aliança de Kibid, Apu e Hawkins. O Kibid descobre finalmente que ali Apu já era um traidor desde sempre. O Hawkins só aceitou isso por conta de ler as suas cartas. Mas Kibid é como o Luffy, isto não ficaria assim. Kibid quer se vingar de Apu. E por falar nele, temos um dos pontos mais curiosos desse episódio, com Apu tocando sua música no salão. E essa cena deixou muita gente com dúvidas. Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho de Scratchman Apu. Talvez você não saiba, mas as tribos dos pernas e braços longos são baseados em um par de yokais do folclore japonês, chamados Ashinaga e Tenaga. E nas lendas, esses yokais coexistiam juntos. E fato curioso que é que em One Piece, a tribo dos pernas longas e braços longos parecem manter relações hostis. Estão em guerra, abrangendo um conflito que já dura mais de mil anos. E não por acaso, isto pode ter algo a ver com o Reino Antigo ou mesmo com o Zunisha que data de antes do século perdido. E foi nesse período que o elefante iniciou a sua penitência. Mas vamos ao que interessa. Apu com sua música consegue acertar Luffy e cortar Zoro. Mas como? E o haki de observação? Como isto aconteceu? Vamos lá. Vimos três ataques aqui. Um que se assemelha bastante a um soco, um corte e uma explosão pra lá de poderosa. O primeiro golpe que derrubou Luffy o pegou completamente desprevenido. Corte de Zoro, ele não viu lâminas. Já a explosão de Luffy, ele ainda atordoado, focou em Apu, mas não utilizou a visão futura. Mas qual a sacada desses golpes de Apu? Ele ataca com sons e dependendo da batida, atinge o seu inimigo da maneira que ele quiser, dependendo do seu ritmo. Não duvido nada que esta fruta se chame assim. Eu não iria por notas e sim por melodias e ritmos. A fruta de Apu ainda não foi nomeada. A luta contra Kizaru é uma boa chance de entendermos mais desse poder. Porque lá podemos ver as ondas sonoras começarem a se concentrar em volta do almirante antes dos ataques surgirem. Apu diz que Luffy e Zoro estão dentro do seu alcance. E o Apu provavelmente está utilizando os sons dentro da área para atacá-los. E é por isso que Zoro diz que não pode ver os ataques chegando. O fruto de Apu deve ser um dos mais fortes. Porque os sons estão em toda parte e se movem em uma velocidade muito alta. Como você usar aqui de observação em algo que não existe para ser visto? Para ser sincero, mesmo com a visão do futuro, esse poder ainda poderia causar problemas. Pois quando você se move ou mesmo se esquiva, o seu corpo está provocando ondas e vibrações sonoras. E se Apu conseguir manipular isso, os ataques grudariam. Ou melhor ainda, seriam causados diretamente no corpo do seu inimigo. Claro que a grande fraqueza desse fruto é o tempo que ele precisa para tocar a sua música. Ele precisa de alguns segundos de preparo para poder fazer algo. Contra golpes e personagens rápidos, isso é bastante problemático. Fora que precisa de um certo alcance para funcionar. Agora imaginem uma luta entre Corazon versus Apu. Seria deveras interessante de se assistir. Um fato aqui também é que o Luffy nunca leva as pessoas tão a sério. E ele estava bastante nervoso com os piratas das feras aqui. E como o Katakuri nos ensinou para utilizar o Haki Divisão Futura. Efetivamente você precisa estar completamente calmo, focado e concentrado. Sobemos ao fato que eles não tem ideia da capacidade dos poderes de Apu. Convenhamos, até mesmo que Zaru acabou sendo atingido por Apu e pego de surpresa. Mas só porque eles foram atingidos aqui, não significa que esse ataque de Apu esteja causando realmente danos enormes nos nossos Nakamas. Mas mesmo assim foi o suficiente para Luffy apagar por alguns segundos com a explosão. E o Zoro percebendo que eles não deveriam levar tanto dano assim. Antes das lutas principais, pega o seu capitão e bate em retirado. E aqui nas últimas cenas temos algo que reforça bastante o que eu citei sobre a fraqueza do fruto de Apu. Kid surge furioso querendo se vingar de Apu o traidor. Notem que Apu já se preparava para dar outro golpe em Luffy e Zoro. Pois ambos ainda estavam na sua área de efetividade do fruto. Mas eis que surge o Badass Kid com um golpe para lado insano que esmaga o seu oponente. Por quanto tempo os fãs junto de Kid não esperaram por esse momento. Na minha opinião o design do Kid, do personagem até os seus golpes é o mais legal de toda a série The One Piece. Toda essa parte animada dele reunindo os metais é simplesmente insana. Seu golpe parece bastante com o Elephant Gun do Luffy. Uma mão mecânica gigantesca que ele chama de Punk Gibson. E é um nome muito legal que combina com o personagem. Clara referência às guitarras Gibson. Que foi uma das grandes marcas que impulsionaram o Punk Rock nos anos 70. E aliás é a guitarra favorita de Steve Jones do Sex Pistols. E outro ponto muito legal também é sobre William Gibson. Principal progenitor do estilo Cyberpunk. Aliás deixo a recomendação, leiam o livro Neuromancer. Porque é incrível e para quem não sabe é esse livro que inspirou os filmes The Matrix. Vou até deixar um link aqui para você se você quiser comprar. Agora vindo mais dos poderes de Eustace Capitão Kid. Você realmente para para pensar em como vai ser utilizado aqui em One Contra os Grandes Figurões. Kid tem a Jik Jik Nomi, uma paramécia que lhe permite manipular as forças magnéticas. Não é metal, e sim forças magnéticas. Quando você olha para Luffy, vê que ele aprendeu o Hewou. O Haki de armamento na forma de fluxo que pode causar danos sem encostar no seu oponente. Como também causar danos de dentro para fora. Kid não sabe utilizar esse tipo de Haki de armamento. Só sabemos que ele tem o Conquistador. E como Ichiro Oda pode equiparar Kid com Luffy aqui em One para mantê-los rivais? Minha principal aposta é com o Despertar de Kid. Isso definitivamente o deixaria lado a lado com Luffy. Pois o Chapéu de Palha tem um domínio novo e completo do Haki. Enquanto o Kid teria o domínio completo da sua Akuma no Mi. E sabem porque isso faz bastante sentido? Porque todo o Arco de Uano já foi montado, pensado nos poderes de Kid. Sabemos que o poder de Kid se manifesta em duas habilidades primárias diferentes. Que podem gerar seus golpes nomeados como o Punk Gibson. Que vimos nesse episódio. Mas o que é uma habilidade primária? É o efeito da fruta em si. Luffy tem como habilidade primária ser de borracha. É por isso que ele pode fazer todas as suas transformações e golpes malucos. Já Kid tem duas habilidades primárias no seu magnetismo. A repulsão e a atração de metais que pode ser utilizado como armas. A primeira habilidade permite que ele possa repelir objetos metálicos para longe de si. Como repelir uma bala de canhão da marinha de volta para o seu atirador. Já a segunda habilidade permite atrair objetos metálicos em sua direção e transformá-los no que quiser. Seu uso mais frequente acaba sendo por formar esse braço gigante feito de centenas de armas e objetos metálicos. Como demonstrado pelo Punk Gibson. Pense em Kid despertando esse poder em um ano. Onde para qualquer lugar que olhemos há fábricas fazendo armas de aço, ferro e todo tipo de metal que você possa imaginar. Oda preparou todo o terreno para Kid brilhar. O que o despertar da Paraméssia faz? Até onde sabemos? Imaginem Kid alterando o ambiente para o uso do magnetismo em larga escala. Ele poderia criar até mesmo tempestades elétricas em toda a ilha. Ou mesmo a gravidade poderia ser bagunçada. É sempre bom notar que a maioria dos filmes de One Piece, apesar de não serem canônicos. São baseados em ideias do material original que é o mangá. E com o último filme, One Piece Stamped, vemos Douglas Burnett praticamente se tornando um kaiju gigante com sua fruta da assimilação. Que é uma espécie de versão avançada da Jiki Jiki no Mi. Pois Burnett pode atrair e assimilar qualquer coisa. Com Kid coletando todo esse metal do país do ano. Pensem nas possibilidades do que ele pode mostrar. E claro não se esqueça também da espada gigante na entrada de Origashima. Porque ela está ali possivelmente para o Kid utilizar seus poderes magnéticos e cortar alguém. Quem vai ser a vítima é a grande dúvida. Mas tudo se encontra configurado para Kid realmente brilhar no arco de Wano. Então sim, minhas apostas para o poder final de Kid em Wano é o despertar da sua fruta. Isto o colocaria no páreo contra Luffy mantendo a rivalidade dos dois em sempre tentarem se superarem constantemente. E é isso meus amigos, foi um episódio no geral muito legal. Eu sempre gosto de ver essas coisas estendidas e animadas. É bom rever o Kaido caindo mais uma vez daquela ilha e só surgir com uma dor de cabeça. E os poderes do Kid, o Punk Gibson ficou belíssimo nesta animação. As coisas começam a esquentar. Pergunto para você, Kid vai despertar o seu fruto agora? É assim que Oda vai deixar equiparados os dois rivais e amigos, entre aspas. Luffy e Kid, deixa o seu bilhão aqui embaixo, quero saber. Meus amigos, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem, fui.